A MULHER Um dia apareceu o moço, era um belo rapagão Gostou muito da Maria, jurando boa intenção Maria com boa fé, do moço passou a gostar Ele fez o juramento de com ela se casar Sua irmã que era lurdinha, também queria casar Ela fez tudo pro moço, casamento desmanchar O rapaz virou a cabeça, não falava mais de amor A Maria amagoada, curtia sozinha a dor Ela não tinha mais gosto em Zavas foi se vingar E num dia tardezinha foi com ele se encontrar Ela pegou o revólver e os dois bem atirou Matando sua própria irmã e o homem que ela amou Ela sim vingou sua honra com quem tinha prometido Matando sua própria irmã e quem ia ser seu marido Maria bem desgostosa e também desiludida Não aguentou o sofrimento Deu fiar sua própria vida